Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um videocast, nosso QuarentenaCast, o videocast da quarentena. E hoje, eu e o Andretinho estamos recebendo o meu amigo pessoal Luciano Lima, escritor, roteirista, diretor de cinema e proprietário da produtora Lendário Filmes. Tem informação em direito, escreveu no ano de 2013 o livro independente chamado Herdeiros do Caos. No ano seguinte, seu roteiro de série The Last Defectors recebeu uma inserção de compra da Zapata Filmes, que gerou um teaser filmado em Los Angeles. A gente também tem o Green Seekers, né? E durante um ano cursou a UCLA, lá em Los Angeles. E também está com uma websérie que está para estrear muito em breve, que é Cronos, a Relíquia do Tempo. Já é o Luciano voltando ao Brasil e produzindo conteúdo aqui. Seja bem-vindo, Luciano. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado pelo convite. André, é um prazer estar aqui com vocês no videocast. É, estamos metidos. Legal, Luciano. Prazer em te receber aí, cara. Obrigado por aceitar o convite. E que belo currículo, hein, meu amigo? Obrigado. Faz tempo que a gente não se vê, né? Desde a festa de fronteira aqui. Desde a primeira festa de fronteira. Exatamente. Foi há dois ou três anos? Três anos, três anos já. Três anos. Legal, cara. Que bom te ter aí. E aqui no programa eu queria começar te perguntando justamente sobre uma das coisas que o Rodrigo citou ali, que foi a bolsa que tu ganhaste, né? E o UCLA, que é uma escola de roteiristas em Los Angeles. Conta um pouco como que foi isso. Cara, eu fui pra lá pra estudar na UCLA Extension, né? Eu fui fazer o curso, na verdade, de produção, né? Que aí, que o curso de produção, ele abrangia a parte de roteiro e de direção, que era o que eu tinha mais interesse, né? E pra mim foi sensacional porque eu tive aulas, assim, por exemplo, uma das maiores figuras ali entre os professores, né? A Jane Lee Tong. Ela, assim, só pra resumir o currículo dela, assim, ela já é aposentada, é uma produtora aposentada. Hoje ela se dedica exclusivamente a dar aulas, né? E ela fez os Gunis, ela fez o Fetiço de Áquila, ela fez o Free Willy, fez todos os Máquina Mortífera. A mulher, assim, ela é sensacional, ela tem um currículo bem extenso, né? E aí ela dizia que ela parou quando ela foi fazer um filme, que era um chamado do além, um grito do além, que veio naquela linha do chamado, sabe? Daqueles filmes japoneses de terror que estavam fazendo nos Estados Unidos. E aí ela fez o filme e o filme foi um fiasco, assim, de tudo, né? Aí ela, assim, tá, olha só, eu tô perdendo o tino da coisa, é melhor parar. É uma pauta, né? Exato. Mas que legal. E, Luciano, eu que até acompanhei, assim, à distância, por óbvio, né? Sempre prestigiando o trabalho dos colegas. E a gente trocou algumas ideias e eu gostaria de trazer isso pra cá. Porque tu, em alguma das conversas, tu chegou a comentar comigo, e aí não me falta ainda me lembrar perfeitamente, mas tu me comentou de um sistema de literatura com audiovisual lá que funciona diferente do que no Brasil. pra gente, enquanto escritor, e aí eu falo por mim, mas acredito que o Tim também, a gente escreve, mas, tipo, eu, pelo menos, gostaria muito de ver um livro meu adaptado, assim, a gente não escreve pra isso, né? A gente não escreve, eu, pelo menos, não escrevo pensando na linguagem do audiovisual. Mas aí tu me trouxe um caminho inverso, que lá, às vezes, propriamente até se encomenda os livros do escritor, já pra ele virar um produto em audiovisual, tipo uma venda casada, assim, como é que funciona esse esquema lá no livro? Exato. É que acontece assim, ó, quando tu, lá, né, os filmes de grande orçamento ali, de 150 milhões, 170 milhões, às vezes chega pro produtor um roteiro, assim, excepcional. Um roteiro que o cara vê ali, que se for pro cinema, ele vai conseguir arrecadar, vai ter uma boa bilheteria e tudo mais. Só que o problema é que é um risco muito grande. Ele tem ali um roteiro nas mãos, que vai custar, né, 170 milhões pra ser produzido, ele vai ter que convencer um estúdio a fazer, só que ele não tem nenhum embasamento pra mostrar pro estúdio, não, olha só, vale a pena, porque isso daqui já é um sucesso, vocês vão ter o retorno do investimento. Então, muitos produtores, ao receber um roteiro, eles já contratam um autor, né, pra fazer aquilo um livro. Então, é um investimento a longo prazo que o produtor tem. Então, ele pega o roteiro, transforma num livro e depois pra chegar no estúdio lá, ó, sabe esse projeto aqui, a gente já tem o roteiro, o livro foi muito bem sucedido e tudo mais, então vale a pena arriscar, entendeu? E não necessariamente o roteiro é... Se eu tô entendendo bem, então é o caminho inverso, né? É o roteiro primeiro e depois o livro. E necessariamente não é a mesma pessoa. Tipo, o cara contrata, o roteirista foi uma pessoa e o autor é outra. Que louco, né? É uma adaptação invertida. Exato. Porque, assim, hoje, né, as produções americanas, principalmente, eles têm muito medo, né, de fazer algo original, né? Porque tu pega um... é um investimento muito alto. São 150 milhões, 170 milhões por filme. Claro, se tu for pegar um filme que nem Os Vingadores, né, o último filme custou 300 milhões, sem contar o marketing, né, que é também algo estratosférico. Então, eles sempre agora, assim, surgiu essa de que, se vão fazer alguma coisa, tem que ter uma propriedade intelectual já constituída que já tenha tido sucesso. Seja um livro, um curta-metragem que bombou no YouTube, coisas do tipo. Então, muitas vezes, né, às vezes o produtor, ele recebe aquele roteiro ali que é excepcional, só que ele não pode produzir aquilo porque ele sabe que nenhum estúdio vai se arriscar, entendeu? A não ser que seja um Christopher Nolan da vida, né? Que os caras, ah, tá, é do Christopher Nolan, aí o nome dele, Christopher Nolan, vai carregar o filme. Não importa quantos milhões for o filme, o nome do cara já faz valer o ingresso. Agora, quando é um produtor mais novo no mercado e tudo mais, o cara precisa disso. Precisa ter um livro, uma HQ, alguma coisa que ele possa falar assim, ó, isso daqui tem público pra isso. Mas, no caso, por exemplo, do teaser da tua série, tu acha que chega a se encaixar nessa categoria? O teaser, ele tem a capacidade de servir de termômetro, assim, pra entender se a produção iria pra frente ou não? Exato, tem como, mas... E aí vem a questão, né? Hoje os direitos do desertor já voltaram pra mim, porque a produtora não conseguiu desenvolver o projeto a tempo, né, de acordo com o nosso contrato. E uma coisa que eu vi nesse, né, no decorrer do tempo, e isso é bom os autores terem ciência disso, porque às vezes vem uma produtora conversar contigo e fala assim, cara, eu tenho uma ideia pra fazer um filme do teu projeto, e pá, 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 pá. E aí tu te anima, né? Porque tu sabe que isso vai render frutos pra ti, por mais que tu não ganhe tanto com a venda dos direitos, né, da adaptação, tu sabe que isso vai render em vendas de livro, tu vai conseguir daqui a pouco explorar mercados internacionais, tem tudo isso. Só que tu também tem que enxergar qual é a estratégia de produção dessa produtora, né? Então, nos Estados Unidos, quando eu fui pra lá estudar lá, e eu verifiquei, assim, a estratégia da produtora, quando eu fui conversar com meus professores, ver qual é a ideia deles, eles me passaram assim, olha, essa estratégia aqui não vai colar. Porque, por mais que... Porque, assim, lá nos Estados Unidos, uma coisa assim, tu pegar um livro, e esse livro ser bem-sucedido, tudo mais, tu fazer uma série dele, um filme dele. Outra coisa é tu pegar um livro, um autor independente do Brasil, que não tem uma base de fãs, então, tu não tem como falar para os caras, olha, isso aqui vai ser um sucesso, se tiver público. E a produtora, ela pegou o livro, acreditava que, não, olha, a história é boa, a gente vai conseguir casar. Mas a primeira coisa que vinha nas reuniões de produção é quantos livros foram vendidos? Um milhão? Quinhentos mil? Entendeu? Quando falam assim, não, foi uma tiragem independente, isso daí já terminava com a reunião. Então, o teaser que foi feito, do The Last Defectors, eu vou colocar aqui embaixo, pessoal. ele tinha que ter um peso muito maior, entendeu? Ele tinha que ter o teaser, assim, não criticando o trabalho feito pela produtora, acredito que eles fizeram o melhor que podiam, mas tinha que ser algo com um investimento muito maior, para que eles provassem assim, não, está certo, os caras gastaram um puta dinheiro no teaser, o teaser teve um mega alcance, então vale a pena a gente confiar no trabalho, porque aí não seria nem o livro que estaria vendendo o produto, seria o teaser, né? Então, isso daí não aconteceu. E aí ficou cada vez mais difícil, porque o acesso da produtora era na Netflix, através de uma produtora executiva da Netflix, e quando ela saiu, o elo da produtora com a Netflix acabou. Então, eles não tinham mais, olha, onde é que a gente vai lançar esse projeto, onde é que a gente vai alcançar? E aí, eu, já vendo, assim, já tendo o conhecimento ali que eu adquiri do curso e tudo mais, eu vi assim, olha, é melhor eu esperar esse tempo acabar, retomar os direitos, não renovar os direitos, e quando eu voltar para o Brasil, refazer a minha estratégia para não vincular somente ao livro, porque o livro, ele não vai ter um peso para vender, porque não foi um livro que vendeu, né, ou que tenha uma base de fãs. Mas é engraçado o critério deles, porque mesmo eles sabendo que era um autor brasileiro, eles tomam como parâmetro o termômetro de vendas dos Estados Unidos, que sempre vai ser muito mais alto do que a renda de vendas de livro. Porque se for aplicar esse parâmetro mesmo para escritores que vendem bem aqui no Brasil, não alcança isso, né? Sim. É, é uma coisa, assim, muito difícil, né? E o que que eu acredito, né, que no nosso caso é interessante hoje para os autores, e é uma coisa que eu tenho feito agora com a minha produtora, com a linha que eu estou seguindo. Que é o seguinte, o livro, se tu vier assim, o livro, pá, teve mais de uma tiragem, o livro, ele segue sendo vendido, ele tem uma, digamos assim, um retorno do público dizendo assim, não, é um material bom, né? Os serviços de streaming aqui já estão aceitando escutar. Porque não é a questão, assim, não é que a série ou o filme vai trazer os fãs dos livros, né? Não é isso. O que eles entendem é o seguinte, ah, tá, não, então tem uma base ali que gosta desse material. Então, esse material, ele vale a pena ser lido, entendeu? Porque o Brasil não tem uma fama de ter vários leitores e tudo mais. Então, se tu tem ali um livro que tem que ser mantido, né, nas prateleiras, que termina uma tiragem, começa a outra, eles prestam atenção, se tu cheira assim, olha, tem esse livro aqui, quem tá lendo, tá gostando, ele já tá na terceira, quarta tiragem, né? E a gente fez um roteiro aqui adaptado desse livro. E aí eles têm o interesse de ler. Porque, assim, a maior dificuldade é tu conseguir que o teu roteiro seja lido pelos serviços de streaming, pelos canais, né? Porque, assim... tentando conseguir editor também, né? É uma dificuldade. Sim, é porque, assim, o que o professor meu falava, assim, que os produtores, eles são preguiçosos. Então, o produtor, primeiro, ele ensina um estagiário a ler o roteiro. Então, o estagiário tem que ler, tem que gostar e aí convencer o produtor que vale a pena ele ler. Então, assim, se tu já chega a apresentar assim, olha, a sinopse do projeto é tal, ela é baseada numa franquia de livros e isso daí é uma coisa interessante, né? Dos autores começarem a pensar. Que é assim, quando tu faz um livro, né? Ali, tu fez, por exemplo, o Andarilhos, né? O Andarilhos, ele teve ali um número de vendas, criou uma base de fãs. Quando tu vai fazer quando a Terra se abre, né? Ele vai criar um outro público, mas ele não é uma continuação do Andarilhos. Então, não tem como tu somar o público de um do que de outro. E isso é uma coisa assim, que quando tu vai apresentar para os caras, é uma coisa interessante de falar, entendeu? Que pertence, por mais que seja uma história diferente, que seja uma franquia antológica, entendeu? Tu consegue falar assim, ó, essa franquia vendeu tantos livros, entendeu? Por mais que já sejam 30 livros, 40 livros diferentes, né? Por fazer parte de uma mesma franquia, tu consegue assimilar tudo e aí chamar atenção. Tudo vai depender da forma que tu vende, né? Talvez até pelo fato também deles entenderem que uma franquia provavelmente é um tipo de história que permite maiores desdobramentos, né? Que pode render uma série com várias temporadas. Exatamente. É legal. E Luciano, e me diz uma coisa, essa questão que tu tá falando assim, por exemplo, talvez um teaser não funcione muito bem com o investimento que teve, mas aí, tipo, a gente olhando, por exemplo, já um curta ou uma websérie já funcionaria de outro jeito. Eu me lembro do próprio 3%, que era uma websérie e acabou sendo transformada em série ali pela Netflix e hoje é um sucesso mundial. Talvez até o Brasil com essa mania produzido aqui não assista tanto, mas a 3% é uma das séries que não é em língua inglesa com maior sucesso na Netflix, né? Isso. Não, eu não quis dizer assim que um teaser talvez não foi, o meu teaser, o teaser do meu livro é que não funcionou. Ah, entendi. Se fosse, se o teaser tivesse sido mais, como é que eu vou dizer assim? Mais investimento. Não, não é só mais investimento, mas assim, a forma de ter sido produzido, se tivesse, se o teaser em vez de tentar contar uma história de uma forma mais abrangente, se ele fosse uma coisa assim, que tivesse um início, começo e fim ali, entendeu? Que fosse uma mini historinha ali que depois pudesse, talvez as pessoas se interessassem mais, talvez o investimento no marketing do teaser pudesse ser maior para chamar mais a atenção, porque assim, se tu for ver o Lights Out, que foi um curta de dois minutos e meio, cara, o Lights Out foi feito lá na Suíça, o cara, ele fez com a esposa dele, o curta, dentro do apartamento dele, com a câmera que ele tinha, ele fez a captação de som tudo no pós, porque ele não tinha um captador de som profissional, então, depois que ele gravou e foi na internet para captar o som, né, e esse cara, ele lançou esse curta de dois minutos e meio no YouTube, fez um sucesso, né, se tornou viral, questão de, eu acho que de seis meses, a Warner já tinha contactado, o cara, ele já estava negociando para fazer um longa-metragem, então, claro, que não é com todo mundo que acontece isso aí, mas, tchê, é assim, é uma possibilidade viável, né, tu pega... lembrei do Mama, que era um filme de terror, que também curtinha, e lembrei do que os caras fizeram agora, que foi genial, que eles pegaram The Fresh Prince of Bel-Air, o maluco no pedaço, e os caras pegaram meio que a abertura do... que mostrava o que aconteceu antes e fizeram um drama Bel-Air, o Will Smith viu aquilo, enlouqueceu e vai patrocinar duas, já está com duas temporadas confirmadas, imagina? Sim, não, isso daí são coisas que acontecem, e outro, assim, aqui do lado de casa, o Fé de Álvares, ele fez um curta no Uruguai, uma invasão alienígena em Montevideo, os caras gostaram, o Sunrise amou e chamou o cara para fazer a morte do demônio, no remake. É verdade. Então, assim, isso daí é coisa que acontece, claro, tu pega, assim, um livro, um livro, ele requer muito mais investimento de tempo, não só do autor, mas também do público, mas, assim, é algo que é muito viável de tu pegar, assim, um livro e transformar num filme, né? Então, isso que eu quero dizer que é muito viável aqui para o Brasil também, não é só lá para o exterior. e eu acredito que conforme a gente está mudando aqui a nossa sistemática da indústria, que daqui a alguns anos vai ser isso, vai ser adaptações para tu conseguir tirar do papel os projetos. E eu queria saber de ti também, Luciano, quais são os teus próximos projetos, como foi essa transição de sair do universo Hollywood e voltar para o nosso universo aqui do Brasil. Eu até revi essa semana os teus curtos, não me lembrava muito do My Secret e ele, na verdade, ele é praticamente um conto, porque ele tem exatamente a estrutura do conto com o soco final literal e é muito bem produzido, e até, tipo, como é que tu está fazendo essas produções aqui? Eu quero saber da Cronos também, porque o que a gente consegue observar, tu é um cara que está caprichando muito na pós-produção, em efeito visual, enfim, o que que vem por aí e como é que tu pode nos dar um panorama dessa produção independente ainda, com uma produtora independente, pequena, fazendo um trabalho de qualidade e com chance de aparecer, né? Obrigado. Cara, assim, eu, quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar em algumas produções com alguns produtores de lá, eu participei de alguns curtametragens, em alguns eu estava de auxiliar de produção, aí daqui a pouco faltava um figurante, você não pode aparecer em cena aqui, não sei o que, foi muito interessante, foi um aprendizado bem, o que eu aprendi nessas produções assim, também complementaram o curso da UCLA, mas uma coisa que eu vi assim, de largada, eu conversei com diretores brasileiros lá, uns eu gravei uma propaganda com o Anderson Silva no estúdio lá do YouTube e aí eu tive a sorte de conversar com o diretor e o cara para mim assim, ah, já estou aqui há uns oito anos, né, tudo mais, mas estou fazendo essas propagandas, com certeza em alguma hora eu vou eu vou entrar no mercado daqui, vai dar certo, tudo mais, e aí quando eu falei que eu estava pretendendo voltar, né, um monte de gente assim, diretores de fotografia, né, alguns amigos atores, os caras, ah, cara, por que que tu vai voltar? Fica aqui, não sei o que, começa aqui como auxiliar de produção, tu vai crescendo, e assim, cara, eu vou perguntar uma coisa para ti, me nomeia um diretor estrangeiro que tenha começado a sua carreira aqui nos Estados Unidos e tenha bombado, e agora me nomeia um diretor estrangeiro que depois de ter feito um ou dois filmes em sua terra natal, voltou para cá e já tem uma carreira mais consolidada, tchau, os caras só tinham exemplos dessa segunda opção, então eu vi que se eu tivesse ficado lá produzindo da maneira que eu estava, eu ia trabalhar em diversas produções, mas eu não ia deixar de trabalhar como auxiliar de produção, entendeu, por mais, porque assim, os caras falam, ah, mas tu está lá e eles vão ler o teu roteiro, cara, não é bem assim, entendeu, não é bem assim, tu está trabalhando como auxiliar de produção, tu chega com o roteiro, eles não falam assim, ah, o roteirista, não, o auxiliar da produção acha que sabe escrever, sabe, então assim, é essa a mentalidade, então o que que eu descobri, que eu realizando algumas produções como My Secret e Why You Pray, ia ser mais rápido dos caras verem, porque as pessoas, elas ficam assim, mais abertas, se tu chega com uma produção já montada e fala assim, olha aqui um projeto que eu fiz, então assim, tu mostra dois projetos ali que eles vão ver em cinco minutos, eles olham os dois, o My Secret e o Why You Pray, aí eles se sentem mais dispostos a ver o que mais tu está trabalhando, né, então foi por isso que eu me dediquei a esses dois curta-metragens lá, o Cronos, né, eu tinha pensado numa série, né, de cinquenta minutos por episódio, por Cronos e tudo mais, só que eu estou com a recém-abri a produtora e ia ser muito difícil, né, de conseguir já chegar na Netflix e apresentar, hoje eu tenho um acesso, né, posso dizer assim, bem aberto para a Netflix na parte da animação, eu trabalhei com um roteirista da série Ben 10 em alguns projetos e aí o cara tinha assim, não tenho palavras para agradecer o cara porque ele me apresentou para todo mundo só porque a gente trabalhou nesses dois projetos juntos, né, então eu consegui um acesso lá e aí eu vim com essas, com essas duas visões, assim, a primeira é de produzir animações, né, porque eu já tenho essa abertura com a Netflix e a partir do momento em que eu conseguir, né, vincular uma animação, eu vou pegar esses projetos que eu já tenho uma ideia para uma longa-metragem do My Secret, eu já tenho uma ideia para uma série do While You Pray, né, já tenho essa ideia para uma série do Cronos e eu vou usar eles como alavanca, assim, sabe, um trampolim, ó, eu quero provar que eu consigo entregar um produto bom, que eles podem me confiar o dinheiro deles que eu vou fazer com as animações, né, já que eu já tenho mais a abertura e a partir daí eu apresento esses três projetos e mais outros que eu estou desenvolvendo, né, para, né, é uma estratégia a longo prazo, né, que às vezes o cara fica ansioso, né, para que as coisas corram mais rápido, mas eu estou já vendo a trilha que tem que seguir e essa é a coisa mais difícil no primeiro momento, ver como é que tu tem que, qual o caminho seguir. Ah, mas que legal que as coisas estão acontecendo, né, porque o audiovisual ao natural mesmo para quem já está trabalhando direto é longo prazo, né, a gente é que é ansioso. Sim, longo prazo. Sim, não, e uma coisa assim que eu vejo, né, quando eu estudei lá é a diferença de visão do mercado de lá para cá para o Brasil, entendeu? Aqui a gente ainda vê o cinema, principalmente, o mercado audiovisual muito como arte, e a gente não vê toda essa estrutura comercial que é necessária para manter vivo. Tem uma bobagem que fala que lá nos Estados Unidos não tem auxílio essas leis de incentivo, mas é uma mentira isso, é uma falácia. Dependendo do estado que tu vai gravar o teu filme, tu tem de 20% a 25%, alguns estados menos, alguns estados até mais. Então, assim, tu pega na Califórnia, se eu não me engano, é 20%. Aí tu pega o filme dos Vingadores, custou 300 milhões de dólares, 20% ali, 60 milhões os caras tiveram de auxílio fiscal. Isso aqui no Brasil eu acho que paga todos os filmes. Do ano. Do ano. Então, assim, por mais que lá o percentual seja menor do que aqui, aqui é 95%, por exemplo, se tu for fazer através das leis de incentivo, o valor dos nossos filmes são bem menores. Então, aqui, o incentivo fiscal é menor, mas também, mesmo com o incentivo fiscal, é muito difícil de tu fazer um filme. Cara, eu tive aprovado o filme A Jornada, nas leis de incentivo, e a dificuldade para captar é genética. Eu consegui, assim, dois atores de nome para os papéis principais, e mesmo com eles assinando ali o projeto, porque, assim, as empresas grandes, assim, que podem financiar o filme, elas já têm outras produtoras para quem elas financiam. esse daí é um lado. Tu tem outro caso que é as empresas que sonegam impostos. E aí, quando tu chega com uma proposta dessas, olha, tu vai ter um abatimento do imposto, os caras assim, não, mas é que aí vai atrair olhares do fisco, eu fico assim, sabe, sem entender. Você já sabe o que está acontecendo. Exato, é muito difícil realizar a captação, por isso, quando eu fiz uma videoaula, o que eu disse para o pessoal, e até uma coisa interessante para quem escreve livros, é pensar no seu livro, não ir para um filme, mas para uma série, entendeu? Porque na televisão é muito mais fácil de tu apresentar projetos e ter esses projetos viabilizados, seja pela legislação que obriga os canais fechados a terem programação brasileira, ou seja por serviços de streaming e tudo mais, hoje a gente tem ali Bom Dia Verônica, agora lançando na Netflix, e isso assim, é só o começo, porque tem mais serviços de streaming vindo para o Brasil, então, eu acho que assim, vai chegar o momento, que as produtoras vão ser obrigadas a se avisar livros para adaptação, porque vai ficar muito difícil de tu fazer algo com incentivo fiscal, né, então tu vai ser obrigado a se voltar para os canais, e aí tu vai ter que ter esse material em mãos para dizer assim, olha, eu tenho um produto que pode render dinheiro aqui, né, e aí você basear, assim, em livros, em HQs brasileiras, isso aí é um caminho que para nós vai ser bom, né, eles vão precisar de material e a gente vai estar aí com bastante coisa publicada. Tim, tem mais alguma pergunta aqui para o Luciano? Não. Então vamos passar para o nosso segundo momento aqui, Luciano, vamos começar contigo e apresentar o livro. Tá, cara, eu meio que peguei em cima do laço, o livro que eu escolhi, um que eu tinha aqui que é o Ender's Game, que é um livro de estratégia, né, é um livro foi, se transformou em um filme, né, a adaptação geralmente não é tão boa quanto ao material original, né, e esse é o caso, esse livro é muito bom porque ele te passa estratégias não só para, como é que eu posso te explicar, não só para o mercado ou para coisas, mas estratégias para demotivação, assim, de tu te automotivar e eu acho que para nós que trabalhamos como empreendedores, né, acima de tudo, isso aqui é essencial. Ah, muito bom. Tim, o que que tu nos traz aí nos nossos minutos finais? Eu queria, já que estou entre bagienses hoje, vou recomendar um livro que tem a ver com o Pampa, só que com o Pampa argentino, no caso. É As Nuvens do Juan José Saer e é muito legal esse livro, assim, só resumindo a história, basicamente é um psiquiatra, um psiquiatra jovem que tem que atravessar uma parte do Pampa argentino, eles saem de Santa Fé e ele tem que levar um grupo de cinco loucos até o primeiro hospício da região, porque esse livro se passa em 1804 e aí o cara monta uma caravana lá com trinta e tantas pessoas que vai cruzar o Pampa para levar os loucos até o hospício. Ah, vou procurar esse livro aí. É o último romance do Saer finalizado antes dele morrer em 2005. Eu tenho aqui o grande, que é dele também, né? Também é? É muito bom. Bom, e para finalizar aqui eu vou, bairrista, como sempre, indicar um conterrâneo. Estou lendo bastante sobre filosofia e achei esse livro aqui do José Francisco Botelho, nosso amigo Chico, que saiu pela Superinteressante. A Odisseia da Filosofia, sobre a história da filosofia, um livro muito interessante, escrito pelo Chico, nosso parceiro de Bagetta, vamos chamar ele para cá também. Tenho pesquisado um pouco da filosofia para criar alguns personagens e aí estou naquela fase que a gente começa a ler coisas aleatórias para começar a achar a personalidade dessa gente que vai surgir. Então, fica a dica aí a Odisseia da Filosofia, editora Abril, do Chico Botelho. Luciano, muito obrigado pela presença, a gente conta contigo de novo. Queremos que nas próximas você já possa contar um pouco mais das novidades. Aqui embaixo eu vou colocar o link para todos os teasers, trailers que tiver aqui nas redes e para os dois curtas que já estão disponíveis no YouTube. Team, brigadão pela parceria de sempre e até semana que vem com o nosso Quarentena Cast, o videocast da quarentena. Já estamos com 22 episódios. Tamo indo! Tchau, tchau, pessoal! Valeu! Tchau! Tchau, brigadão!